Aprovado nos Estados Unidos um novo anticoncepcional que promete a interrupção definitiva da menstruação. Ainda não se sabe quando o novo remédio vai chegar ao Brasil, mas a ideia já desperta polêmica e debate entre os médicos. Nas ruas é fácil perceber como são difíceis para as mulheres estar naqueles dias. Ah, eu fico mais estressada, com certeza, bem irritada. É emotiva, ah, dores de cólica, né, dores no seio. Não temos a paciência com as coisas, com o marido. Paloma conseguiu aos 25 anos o que muitas gostariam. Ela não menstrua há 8 anos quando teve a primeira filha. São injeções trimestrais que eu tomo. Realmente eu ficava assim, muito irritada. Então, melhorou meu relacionamento com as pessoas de uma forma geral. Acaba de ser aprovada nos Estados Unidos uma nova pílula anticoncepcional que acaba com a menstruação por tempo ilimitado. Com o nome comercial de Librel, o novo medicamento será de uso contínuo, uma cápsula ao dia. A diferença com os outros anticoncepcionais é que não há necessidade de se interromper a dosagem na semana da menstruação, como nos ciclos tradicionais. Nos Estados Unidos, a venda do medicamento começa em julho. O fabricante ainda não diz qual seria o preço do anticoncepcional, mas já sinaliza que espera um lucro anual de 250 milhões de dólares, algo em torno de 500 milhões de reais. Aqui no Brasil ainda não há data para a chegada do novo remédio, mas a ideia já desperta um debate na classe médica. Este obstetra do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e membro da Sociedade Brasileira de Ginecologia, acha que a nova pílula pode beneficiar mulheres que têm crises frequentes de TPM, cólicas e estresse. O tratamento é idêntico ao dos anticoncepcionais que já existem. Desde sangramento abundante, nos problemas de endometriose você vai bloquear o ciclo, ou até TPM. Para algumas mulheres você bloqueando, você trata. Antes de ser aprovado, o Librel foi testado em 2.400 mulheres com idade entre 18 e 49 anos. Ao final de um ano, 60% delas pararam de menstruar. 20% tiveram sangramentos esporádicos. Se você parar de tomar, a chance de você ter um escape é muito grande. O corpo está entendendo que todo mês vai ter aquela dose de hormônio. A hora que você diminui a dose que você toma, o teu corpo fala, olha, está faltando, ele tenta produzir, aí fica tudo irregular. Entre as brasileiras, as opiniões também se dividem. Tomaria, ai, para viver livre de menstruação, que é um saco. Eu acho que não. Porque é uma coisa que a mulher tem que ter, né? Então, só com uma certa idade que isso pode acabar. Se não for alterar nada, se não tiver nenhuma contraindicação, vale a pena experimentar, né? Seria interessante.